Bom dia pessoal, que Deus ilumine o dia de vocês. Para quem é inscrito aqui no canal, peço muito obrigado, vocês estão colaborando bastante aqui com o canal. Para quem não é inscrito, se inscreva aqui no botãozinho de se inscrever aqui, que vai me ajudar bastante. Comentem a cidade que vocês estão vendo esse vídeo, deem like no vídeo que vai me ajudar bastante e eu tenho certeza que o Papai do Céu vai lhe ajudar também, certo? Eu estou orando por isso e vai estar tudo certo na vida de todo mundo, correto? Então, o assunto principal do vídeo hoje, eu queria passar um pouco do meu conhecimento a respeito de alguns livros que eu estou lendo em questão financeira e administrativa. Mesmo trabalhando em horta, aqui na roça, a pessoa tem que ter uma administração favorável financeira a médio e longo prazo, certo? Tem que trabalhar com coisas de curto prazo para estabelecer metas e submetas para coisas de médio e longo prazo. Vou explicar para vocês agora, certo? Vamos supor que você tem um sonho de comprar um carro, certo? E você é assalariado, às vezes CLT, de carteira assinada, recebe um salário mínimo, que atualmente está R$ 1.302, só que você paga aluguel de R$ 500, você paga uma luz de cento e poucos reais, você paga uma água, você paga uma internet que todo mundo tem que ter uma internetezinha, essa internet que você está assistindo esse vídeo agora tem que ter uma internetezinha e aí lá se vai aquele saláriozinho do mês, correto? Às vezes tem alguns imprevistos, uma pensão alimentícia, um chinelo que quebra, um corte de cabelo, aí vai se sumindo um restinho de dinheiro que sobrou daquele salário. E como diz, o salário mínimo já é o mínimo, né? Então, para você que quer empreender, botar um próprio negócio, e às vezes não sabe o certo o que quer, às vezes tem um sonho de construir uma coisa, vamos supor uma gráfica, um lanchonete, quer uma loja de material de construção, mas não sabe como tratar o dinheiro, ou tem uma quantiazinha de dinheiro, mas tem medo de colocar aquele dinheiro para trabalhar para você, que é uma peça-chave das coisas que acontecem no mundo, de pessoas bem-sucedidas, é isso, é você fazer o dinheiro trabalhar por você. E as pessoas têm medo, às vezes, de colocar um negócio assim, que têm medo de se vai dar certo ou não, tá entendendo? E uma coisa que, uma mensagem principal que eu quero deixar para vocês aqui, se você tiver Deus, coragem, Deus, coragem, fé e uma saúde e principalmente ação, você vai conseguir qualquer coisa na sua vida, certo? Independente de, digamos que você queira construir um prédio, tá entendendo? Mas mesmo que você não consiga construir aquele prédio de cobertura, você conseguiu fazer três, quatro andares, que já é grande coisa. Então você tem que tentar, 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 até chegar no seu êxito. Então, como tratar questão de dinheiro, de vai e vem, né, rotativo dentro de um empreendimento? Eu não posso dizer seriamente, tipo, para quem quer botar uma gráfica, eu não posso dizer, pessoal, vocês têm que fazer divulgação, vocês têm que fazer banner, vocês têm que fazer brinde, então eu não posso chegar diretamente no seu trabalho e lhe dizer a direção correta, certo? Mas eu posso fazer uma generalização e vocês tirarem encaixando os pontos, correto? Vão encaixando os pontos, até se associar ao tipo de empresa, ao tipo de negócio que você quer abrir. Porque esse canal aqui, eu tanto queria tratar dicas e conhecimentos de horta, como também, conforme os livros que eu estou lendo e tudo, eu quero passar uma motivação para você empreender, para ter mais empresários no mundo, para gerar mais e mais empregos no mundo. Esse aqui é um fruto, digamos que desse pensamento de crescimento aqui no país. Então eu vou dizer, contar uma pequena história e vocês vão assimilando, né, cada fato ao seu tipo de vida, ao seu tipo de sonho, ao seu tipo financeiro, ao seu tipo de mentalidade, correto? Então vamos supor que você conseguiu comprar uma maçã, certo? Uma maçã, uma maçã em um mês. Um mês você conseguiu comprar uma maçã. Todo mundo consegue comprar essa maçãzinha. E você, o intuito de você é você comer essa maçã. Você trabalhou, você buscou, conseguiu dinheiro e comprou aquela maçã deliciosa. E você quer degustar aquela maçã. Só que você vai fazer o seguinte, você vai cortar essa maçã ao meio, vai viver com somente metade da maçã e a outra metade da maçã, você vai plantar ela, correto? No outro mês, você comprou mais uma maçã. Você ficou com aquela maçãzinha no outro mês, você vai fazer o quê? Você vai cortar essa maçãzinha de novo ao meio, vai comer metade e vai plantar metade. Todo mês você vai comer metade da maçã e todo mês você vai plantar a outra metade da maçã. Geralmente uma macieira demora em torno de quatro a cinco anos para estar no seu pico de produção, correto? Então você vai passar cinco anos plantando metade de uma maçãzinha todo mês, todo mês. E daqui, na primeira colheita da primeira maçãzinha que você plantou, você já vai ter cerca de umas oitocentas maçãs, que vai produzir bastante. E no outro mês mais oitocentas, no outro mês mais oitocentas. E você vai passar cinco anos colhendo aquelas maçãzinhas que você passou cinco anos plantando. Então é uma coisa absurda. A cada pequeno detalhezinho que você vai plantando, vai cultivando, vai cultivando, mesmo que demore cinco anos, você vai ver de olho brilhando com aquela coisa de que Deus vai desfrutar e vai lhe dar oitocentas vezes mais, certo? Às vezes até mais, correto? Então esse exemplo, o que eu quero dizer para vocês com esse exemplo? Se vocês todo mês, digamos que você consiga, não consiga juntar muito dinheiro. Às vezes tem pessoas que, eu não sei a condição financeira de você que está assistindo esse vídeo, tem algumas pessoas que, tem um inscrito aqui no canal que ele falou que é juiz, certo? Então ele tem um salário bem acima, né? Então, mas esse tipo de vídeo aqui é mais para as pessoas que estão tentando começar do zero mesmo, tá entendendo? Do zero com pouco dinheiro. Então eu quero motivar vocês que estão com pouco dinheiro, crescerem na vida. Da mesma forma que eu estou buscando, certo? Eu quero que vocês também cresçam na vida. Todo mundo de bem com a vida é a meta e a chave para o mundo seguir em frente. Então você, digamos que você consiga cinquenta reais por mês, correto? Cinquenta reais por mês. Você tem que tratar o dinheiro como se fosse o seu trabalhador, correto? Você está aqui com cinquenta reais, toda vez que esse dinheiro for sair da sua mão, você tem que se perguntar se ele vai voltar com mais dinheiro ou vai voltar com menos dinheiro ou vai sumir da sua mão, certo? Porque é o seguinte, se você pegar cinquenta reais e você está no fim de semana, você vai comprar uma pizza, um refrigerante, vai sair, vai botar uma gasolina, pronto. Esse dinheiro você soltou da sua mão e foi embora. Virou a sua diversão, o seu alimento ali. Coisa que você poderia se privar de comprar pizza, alguma coisa assim. Você poderia estar guardando e comprando, digamos que um saco de bombons, de serenata de amor, por exemplo. Um saco de bombons e você, na mesma ida para essa pizzaria, certo? Na mesma ida para essa pizzaria que você gastaria os seus cinquenta reais, você compraria um saco de bombom por vinte e cinco reais, que vem cinquenta bombons. E você poderia vender esse bombom a um real cada, bastante barato. E você poderia transformar aqueles cinquenta reais que você fez, você poderia transformar em setenta e cinco reais. E esses vinte e cinco reais de lucro que você iria ganhar, você já poderia ou gastar ou tentar multiplicar ele de novo. Então tem várias formas de você tentar multiplicar o seu dinheiro, certo? Imensas. Tem até um livro que chama-se As duzentas mil chances de multiplicar o seu dinheiro. Tem esse livrozinho que eu baixei. Eu comecei a ver o começo dele. E é bastante intuitivo, bastante motivacional. Porque ele fala que com apenas um real, você consegue exponenciar isso a um absurdo, certo? Até pessoas, moradoras de rua, que conseguem fazer cerca de cem reais pedindo. Não aconselhando que vão ficar pedindo, pedindo, pedindo. Mas se um morador de rua consegue fazer cem reais apenas pedindo na rua, por que você trabalhando não consegue fazer até mais que isso? Certo? Então esse vídeo é para explicar. Você tem que viver, voltando aquela mensagem da maçã, correto? Que você tem que cortar a maçã ao meio, comer metade e plantar metade. Todo mês, todo santo dia ali plantando, cultivando. Mesmo que dure cinco anos ou até mais. Um dia você vai colher isso em uma multiplicação absurda, certo? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Sempre motivado que tenha Deus na frente, correto? Independente de religião que vocês tiverem, Deus é único e vocês tem que ter Deus na frente para qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de amizade, qualquer tipo de âmbito social, certo? Então eu vou finalizar o vídeo aqui. Quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem está assistindo esse vídeo agora. Que Deus ilumine a vida de vocês. Lembrando, se inscreva aqui no canal. Para quem chegou até aqui no vídeo aqui, já está com mais de dez minutos. Eu agradeço de coração a cada um que assistiu aqui. Vou finalizar e tenha um bom dia.